E aí, tudo bom? Salvação especial mais uma vez, texto de hoje, conselhos para os pais, professores e estudantes, na página 212. Todo professor deve aprender diariamente de Jesus, fazendo uso de seu jugo repressor, assentando-se em sua escola como estudante, obedecendo as regras do princípio cristão. O professor que não se acha sob a guia do mestre por excelência, não será capaz de defrontar com êxito as várias situações que surgem como resultado da perversidade natural da infância e juventude. Mas esse texto aqui, como é que faz para harmonizar, né? Quando a gente escuta Cristo dizendo que a gente deve ser como uma criança. E aqui o texto está falando que existe uma perversidade natural. como a gente pode ver aqui, né? Da infância e juventude. Então, como que a gente pode encontrar um equilíbrio nessa parte aqui? Não sei se está certo e peço aí a opinião de vocês que acompanham o vídeo. Só consegui entender que existe criança e criança. Sabe, talvez realmente exista ali aquela criança que já tem, não sei, talvez uma inclinação natural para ser mais parecida com Cristo e por isso ele sugerir que a gente seja como criança, né? Talvez na questão da inocência a respeito de certos assuntos. Mas a gente realmente não pode negar que, infelizmente, a criança que tem um comportamento complicado, né? A gente sabe que existe, por exemplo, situação de bullying, por exemplo. Isso acontece muito em ambientes de escola e fora também. E realmente as situações que as crianças podem ser, conseguem ser bastante cruéis até com certas palavras que usam, com atitudes que têm, em maneira de agir com o seu próximo, com outra pessoa, com aquele que de repente eles entendem que é um inferior. Então, realmente, acredito que tudo isso, claro, pode ser revertido pelo poder do Espírito Santo de Deus e por isso é que a orientação para que quem lida com criança seja professor, pai, mãe, um mentor, um tutor, o que seja, realmente tem que haver ali uma comunhão muito forte com Cristo, refletir o caráter de Cristo, para que a criança possa estar observando isso e conseguir absorver esse exemplo, sabe? Porque realmente não tem como... Eu, pelo menos, penso que não tem como negar que existe aquela inclinação natural para o mal, mesmo que seja uma criança, sabe? E se isso dali não for contido, vai crescer, vai se desenvolver e o pior acaba acontecendo, vai se refletir na fase adulta, às vezes formando aí um caráter bastante deficiente, problemático e que vai ser um mal para esse mundo e principalmente quando é uma criança dita cristã, sabe? Esse impacto acaba sendo mais negativo ainda, sabe? Então, todos nós que, de alguma forma, todos aqueles, né? Eu não tenho filhos, mas todos aqueles que lidam com criança, de alguma forma, precisa ver, claro, procurar aí as orientações que existem, na área profissional, os conselhos que existem sim, mas primeiro ir a Cristo, absorver o caráter dele, para poder, dessa forma, conseguir refletir isso, as crianças e conseguir impedir que, de repente, ali, um mal maior venha acontecer no futuro. Então, vamos lá.